Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, na páginas 105 e 106 na Bíblia. A multiplicação de pães e peixe. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberiades. Seguiam numerosas multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois os homens enumeraram de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria, e, quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos, Recolheis os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizeram, disseram, Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.